Continuando nossas aulas de Construção e Análise de Algoritmos da UFC do Mestrado Doutorado em Ciência da Computação, vamos seguir aqui a nossa emenda, determinamos a área de Programação Dinâmica, na aula passada vimos o algoritmo de Floyd-Warshall, vamos começar hoje algoritmos gulosos, vamos começar com definição e um problema de escalonamento simples. Os slides da disciplina já estão aqui disponíveis, vocês podem observar, será isso que nós vamos ver hoje, ok? Perfeito, vamos lá, deixa eu abrir aqui em outra página. Algoritmos gulosos, Grid Algorithms, é o capítulo 16 do Corme, que eu livro Algoritmos. Algoritmos gulosos, aqui uma frase importante, em inglês, claro, a Grid Algorithm começa começa com uma solução para um subproblema muito pequeno e vai aumentando essa solução sucessivamente para uma solução de um problema maior. Esse aumento é feito de um modo guloso, isso é, prestando atenção a ganhos locais e curtos, sem se preocupar se isso vai levar a uma solução global e longa, longo termo. Como na vida real, os algoritmos gulosos às vezes levam a melhor solução, às vezes levam a soluções muito boas e às vezes levam a soluções ruins. O truque é saber quando ser guloso, né? Uma coisa que podemos saber sobre algoritmos gulosos é que eles geralmente são fáceis de fazer, né? De desenhar, né? De obter, fáceis de implementar, fáceis de analisar, né? Em geral são rápidos, muito rápidos, mas são às vezes difíceis de provar que estão corretos, ok? Então, em geral, escolha gulosa, se obter um algoritmo guloso, eles são geralmente rápidos, como o algoritmo de Deistra, de menor caminho, que muitos já conhecem. São interessantes, são bem intuitivos, mas tem que provar que funciona e que leva à solução ótima. Então, o algoritmo guloso, procura o ótimo local e acaba obtendo o ótimo global, o que é muito bom. Costuma ser muito simples, é intuitivo, muito eficiente, muito rápido, mas em geral difícil de provar que está correto. O problema que precisa ter, assim como na programação dinâmica, tem que ter a propriedade sobre estrutura ótima e também a propriedade da escolha gulosa, greedy choice property, ok? Então, sempre antes de analisar o algoritmo guloso, obter um algoritmo guloso para um problema, nós vamos ver se tem a propriedade sobre estrutura ótima, como fazíamos na programação dinâmica. Vamos começar com um probleminha, o problema dos intervalos de juntos. Dados os intervalos, intervalo 1, intervalo 2, intervalo até n, cada intervalo tem um tempo inicial S e um tempo final F. Intervalo 1, S1, começa no tempo S1, termina no tempo F1. Intervalo n, começa no tempo Sn, termina no tempo Fn. O objetivo é encontrar uma coleção máxima de intervalos de juntos 2 a 2. A solução é um subconjunto A de 1 até n, os intervalos são numerados de 1 até n. Aqui um exemplo, o intervalo 1 é esse em azul, começa no tempo S1, termina no tempo F1. Uma solução possível seria aqui, S1, F1, S4, F4. Esse aqui é o intervalo 4, começa no tempo S4, termina no F4. Poderia ser também S2, F2, S6, F6. Ou seja, o intervalo 2 e o intervalo 6. Aqui na figura, o 2 e o 6, ou o 1 e o 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou poderia ser também o intervalo 3 com o intervalo 6. Ou poderia ser o intervalo 1 com o intervalo 6 também. Mas 3 intervalos é impossível. 3 intervalos sempre vão chocar. Então a solução é, são 2 intervalos aqui nesse caso. Se cada intervalo é considerado uma atividade, por exemplo, num congresso, é uma aula, um curso, que começa aqui e termina ali, queremos uma coleção de junta máxima de atividades compatíveis. Ou seja, o número máximo de cursos que poderíamos fazer sem haver choque de horários. No Cormen, o CLRS, no livro, é chamado o problema da seleção de atividades. Activity Selection Problem. Um algoritmo guloso, em geral, tem essa cara aqui. Então vamos ver para o nosso problema em particular. O algoritmo guloso recebe como entrada o vetor dos tempos iniciais, o vetor dos tempos finais dos intervalos e o número n de intervalos. A será a solução que está sendo construída. Ela começa vazia. R é o conjunto dos intervalos que ainda podemos escolher. No início, começamos com todos os intervalos. Enquanto ainda houver intervalos que podem ser escolhidos, R diferente de vazio, faça. O item 4 é escolha por algum critério guloso um intervalo I do conjunto R. O importante do algoritmo guloso vai ser essa linha 4. Ainda não está definida qual é esse critério guloso. Mas por algum critério guloso, vamos escolher por algum motivo, algum critério qualquer, um intervalo I do conjunto R dos intervalos que ainda podem ser escolhidos. Uma vez escolhido aqui na linha 4, adicionamos esse intervalo I na solução A, que está sendo construída, e depois na linha 6 removemos dos intervalos todos aqueles intervalos que intersectam o intervalo I que foi selecionado. Inclusive, o próprio I será removido. O I intersecta a si mesmo e todos os outros que intersectam I são removidos do R, não da solução A. Por quê? Porque uma vez que o I foi selecionado, nenhum que intersecte o I poderá ser selecionado no futuro. Então, nós removemos e depois devolvemos a solução que está sendo construída A. Claro que A, seguindo esse algoritmo, é uma coleção de intervalos compatíveis. Porque para cada intervalo que nós escolhemos, nós removemos aqueles que são incompatíveis, que é a choque e a interseção. Então, a questão aqui desse algoritmo guloso é definir que critério é esse na linha 4. Qual critério usamos para escolher um intervalo de R? Podemos ter vários critérios. Escolher o intervalo I em R com menor tempo inicial. Ou escolher o intervalo em I com menor duração, fi menos si. Ou escolher o intervalo I do conjunto R que intersecta menos. Talvez o número de elementos que intersectam é o menor possível. Ou seja, o menor SI ou menor duração ou que intersecta menos. Ou com menor tempo final ao invés do menor tempo inicial. Ou também, aqui, escolher aquele com maior tempo inicial. Poderia ser. Então, antes de continuar, vamos mostrar aqui exemplos de por que esses três primeiros casos falham. Até uma questão lá do final desses slides. Por que falham esses três primeiros critérios gulosos? Então, escolher o menor tempo inicial. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu pego um intervalo, quatro intervalos. O primeiro de 1 a 5, o segundo de 2 a 3, depois 3 a 4 e 4 a 5. O menor tempo inicial, qual é? É esse 1 aqui. Então, perdão. O menor tempo inicial é o primeiro intervalo. O primeiro intervalo, ele conflita com todos os outros. Segundo, terceiro e quarto. Ele intersecta com todos os outros. Mas nós vemos aqui, obviamente, que a solução ótima é o segundo, terceiro e quarto intervalo. 2 a 3, de 3 a 4 e de 4 a 5. Então, escolher o primeiro intervalo não é muito inteligente. Perfeito. E de menor duração? De menor duração, outro exemplo simples aqui. Se eu pego três intervalos. O primeiro de 1 a 10, o segundo de 9 a 11 e o terceiro de 10 a 20. O de menor duração é o segundo intervalo de 9 a 11. Mas ele intersecta com o primeiro, de 1 a 10, e intersecta com o terceiro, de 10 a 20. E é claro que a melhor solução é o primeiro com o terceiro, de 1 a 10, de 10 a 20. Ao invés de pegar o pequenininho, de 9 a 11. Então, de menor duração também não é uma boa ideia. E o intervalo que intersecta menos? Esse aqui já é um pouco mais difícil de enxergar. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos pensar aqui em 11 intervalos. Então, qual é o nosso objetivo? Mostrar aqui esse critério do intervalo que intersecta menos não é uma boa ideia. Vamos pegar aqui 11 intervalos. intervalos 1, 2, 3 e 4 vão formar a solução ótima. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Quatro intervalos de juntos. 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8. Depois eu vou ter três intervalos iguais. 5, 6 e 7, de 0 a 3, 0 a 3, 0 a 3. Depois três iguais de 8 a 8, 9 e 10, 5 a 8, 5 a 8, 5 a 8. E um intervalo 11 de 3 a 5. Vamos pensar aqui um pouquinho qual é o que intersecta menos. Esses intervalos de 0 a 2, de 2 a 4, eles intersectam com todos esses aqui, de 0 a 3. 0 a 2, 2 a 4, intersectam com esses três aqui. E esses intervalos de 3 e 4, de 4 a 6 ou de 6 a 8, vão intersectar com 8, 9 e 10. Então, todos esses aqui têm três interseções. Esse aqui intersecta com esses três. Esse aqui intersecta com esses três. Esse aqui, esses dois últimos, intersectam com esses três. Esses aqui também intersectam bastante. Mas esse intervalo 11, de 3 a 5, só intersecta com quem? 3 a 5 só intersecta com o intervalo 2, de 2 a 4, e com o intervalo 3, de 4 a 6. Perfeito? Então, esse intervalo 2 e o intervalo 3 até intersectam mais. Também com 11, intersectam quatro vezes. Então, era pelo menos três vezes que eu falava. Mas o intervalo que intersecta menos, o fato, é que é o intervalo 11. Ele só tem duas interseções, com o intervalo 2 e com o intervalo 3. Então, vamos pegar o intervalo 11, seguindo esse critério. O problema é que, uma vez que eu pego o intervalo 11, 3 a 5, a melhor solução vai ser algo do tipo 0 a 3, 3 a 5, 5 a 8, ou 0 a 2, 3 a 5, 6 a 8. A melhor solução, que inclui o intervalo 11, são três intervalos, ao invés de quatro, que é a solução ótima. 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8. Perfeito? Então, esse critério aqui também não é bom, não funciona para obter o ótimo. Menor tempo inicial, menor duração, ou intersecta menos, não levam a ótimos globais. Não é um critério gloso bom. Mas depois vamos ver que escolher o tempo menor, o menor tempo final, ou o maior tempo inicial, é uma boa ideia. Na verdade, vamos trabalhar só nesse, e isso aqui será análogo. O maior tempo inicial ou o menor tempo final. Ok, vamos lá. Vamos analisar como fazemos em programação dinâmica, se o problema tem a propriedade de substrutura ótima, ou seja, aquela frase que eu sempre disse, digo, se pedaços da solução ótima são soluções ótimas de pedaços do problema. Então, os intervalos é um conjunto S, de intervalos de 1 a N, suponha que nós temos uma solução ótima. Vamos analisar o pedaço da solução ótima. Começar com uma solução ótima, coleção máxima de intervalos de juntos de S. Se I pertenciar, se um certo intervalo I está na solução ótima, então, removendo esse intervalo da solução ótima, o que sobra é uma coleção máxima de intervalos de juntos de S menos K, S, K, F, K, interseção S e F é diferente de vazio. Ou seja, tirando I, o que sobra é solução ótima entre os intervalos que não intersectam com I. Não é isso? Tirando os intervalos que não intersectam com I. Ok? Quer dizer, é solução ótima entre os intervalos, não tirando o que eu falei, sem querer, né? É solução ótima entre os intervalos que não intersectam com I. Correto? Perfeito. Se o I não pertence, então, tirando o I, não faz diferença. O A é a solução máxima dos intervalos de juntos de S menos o I. Se ele não está na solução ótima, tirar do conjunto, não do ótimo, né? Já que ele não está lá, tirar do conjunto de intervalos não vai fazer diferença. O A continua sendo solução. Como o I não pode ser incluído em A, pois o A é ótimo, A é a solução ótima removendo o I. Demonstra essa propriedade, é o que eu acabei de argumentar aqui, né? Certo. Essa análise aqui nos levaria a um algoritmo de programação dinâmica, que inclusive é o que está lá no Córnio, tá? Perfeito. Mas, analisando de outro modo a substrutura ótima, vai nos levar a um algoritmo de programação dinâmica melhor. Nós queremos um algoritmo guloso, não de programação dinâmica. Mas esse aqui de programação dinâmica vai dar uma ideia melhor. Vamos já mostrar. Então, de novo, se supõe que é uma solução ótima, se I pertence a A, é tal que FI é mínimo. Ou seja, se o intervalo I com menor tempo final pertence à solução ótima, então, tirando esse intervalo I, com aquele que tem o menor tempo final, nós obteremos uma coleção máxima de intervalos de juntos de K, SK mais igual a FI. Ou seja, os intervalos K que começam depois do intervalo I terminar. Perfeito? Ok. Senão, A é coleção máxima de intervalos de juntos de S menos I. Ou seja, se o intervalo I com menor tempo final não pertence à solução A, então, A é ótimo removendo I. Removendo I de todos, não do próprio A, já que ele não está lá. Esse aqui é bem parecido com a análise anterior. Esse daqui é um pouquinho diferente. Ao invés de pegar o intervalo do meio, vamos pegar aquele do tempo final mínimo. Perfeito? Ok. Então, demonstra essa propriedade, é esse argumento que eu acabei de falar. Perfeito. Então, algoritmo de programação dinâmica. Suponha SI menor igual a S2 menor igual a SN. Ou seja, vamos ordenar os intervalos pelo tempo inicial. TI é o tamanho de uma subcoleção de junta máxima de I até N. É o que nós queremos fazer. De I até N. Dos intervalos I até N, segundo essa ordem dos tempos iniciais. Quem é T de N? Eu só quero considerar os intervalos de N até N. Ou seja, eu só posso considerar um intervalo. Então, é um. Eu só vou pegar o intervalo N. Ok? Então, de I até N. Quando o I é N, eu só vou ter um intervalo aqui para considerar que é o intervalo N. Então, só vou poder ter um. Então, quem é TI? Seguindo essa ideia aqui da substrutura ótima 2. Olha só. TI é o máximo entre TI mais 1. O que é o TI mais 1? É o caso do intervalo I não fazer parte. É estar aqui. Se nós removermos o I. Ok? Se ele não faz parte, TI mais 1. Agora, e se ele faz parte? Se o intervalo I vai fazer parte dessa solução que eu quero concluir no TI? Então, nós contamos esse 1 contra o intervalo I. E uma vez que contamos o intervalo I, nós vamos remover todos aqueles que chocam com o intervalo I que foi incluído. Como está aqui ordenado e nós estamos olhando para a frente. Então, vamos procurar o intervalo K. É o menor índice. Então, o que é SK mais igual a FI? Ou seja, ele começa o intervalo K depois que o I termina. Já que o I foi incluído, eu somei 1 aqui. O I foi incluído. Eu vou procurar o intervalo K. O primeiro intervalo K, o que começa depois que o I acaba. Por isso que foi importante ordenar pelo tempo inicial. Ok? Perfeito. Isso aqui já nos dá uma recursão. O que é que nós queremos calcular? Nosso objetivo é calcular todos os intervalos de 1 até N. Então, quando o I for 1. É o T1 que nós queremos calcular. Então, aqui está o algoritmo de programação dinâmica. Observe aqui que no final ele retorna. A1 vai ser um conjunto. O T1 aqui vai ser o tamanho desse conjunto A1. O A vai ser o conjunto das atividades. O conjunto dos intervalos. Então, como é que é o algoritmo de programação dinâmica? S é o vetor de tempos iniciais. F é o vetor de tempos finais. N é o número de elementos. Número de atividade. Número de intervalos. Vamos ordenar o S. E o F acompanha a ordenação do S, claro. Pelo tempo inicial. Ordenar os intervalos pelo tempo inicial. S1 menos igual a S2, menos igual a S3, até menos igual a Sn. A N mais 1 recebe vazio. O que é isso? Aqui. Se o I fosse N mais 1, esse conjunto é vazio. T de N mais 1 é igual a zero. Então, no caso, quais são as atividades? Nenhuma. Conjunto vazio de intervalos. Para a I de N, decrescendo até 1, faça. A I recebe A I mais 1. A I recebe A I mais 1. Isso daqui, essa linha 3, vem daqui. Ti recebe Ti mais 1. De novo, T é o tamanho do conjunto A. Ti é o tamanho do conjunto A. Ti, no caso, é essa barrinha aqui. Barra, A I, barra. O número de elementos desse conjunto A I. A é um conjunto de intervalos. Então, Ti vai ser o tamanho do A I. Então, A I recebe A I mais 1. O conjunto, né? Tá bom. É basicamente isso que eu acabei de falar. Ti recebe Ti mais 1, o tamanho. Beleza. K recebe I mais 1. Agora, vamos começar a andar aqui no K. Procurar o SK mais igual a Fi aqui. Enquanto o K for menor ou igual a N, ou seja, a gente estiver dentro do conjunto de intervalos. E esse K for menor do que Fi, faça. Nós queremos encontrar um SK maior ou igual a Fi. Aqui. Então, enquanto for menor do que Fi, o tempo inicial do K, faça. Porque ele está chocando com o I. Então, eu quero procurar um que não choque para ver se eu incluo o I. Faça. K recebe K mais 1. Esse enquanto, ele encontrou o K. Encontrou o K que eu quero. Agora, vamos fazer essa conta. 1 mais TK. 1 mais TK, que aqui é o número de elementos do AK. Se for maior do que AI, se o AI for menor do que 1 mais AK, então vale a pena trocar. Então, o conjunto AI recebe, inclui o intervalo I, união AK. Isso nós estamos decrescendo até 1, retorna a 1. Como eu tinha dito antes, o que nos interessa é o T1, que é de 1 até N. Perfeito? Perfeito. Esse algoritmo funciona bem. Ele é de tempo N ao quadrado. Aqui tem um laço, N. Aqui tem um laço que pode também N. Então, N ao quadrado. Esse algoritmo é de programação dinâmica e essa aula é sobre algoritmos gulosos. Uma coisa que eu tenho a dizer sobre ele é que ele não é de todo ruim. Então, esse algoritmo de programação dinâmica também funcionaria se os intervalos tivessem pesos com o objetivo de maximizar o peso total para intervalos de juntos. Ou seja, se ao invés de ficar só contando o número de intervalos, cada intervalo, além disso, recebesse um peso, um valor, eu quero maximizar esse valor dos intervalos e cada um tem um valor diferente, esse algoritmo funcionaria muito bem. Só que ao invés de considerar o tamanho do conjunto A, que módulo, o número de elementos de A, nós consideraríamos o peso, que seria a soma dos pesos dos intervalos do conjunto A. Ao invés de contar 1 aqui, nós contaríamos o peso do intervalo I. Incluímos o intervalo I, nós somaríamos o peso dele, WI. É o que está escrito aqui. Ao invés de 1 mais AK, usaríamos WI mais WAK, o peso do intervalo I, mais a soma dos pesos dos intervalos AK. Ou seja, esse algoritmo de programação dinâmica não é de todo ruim, mas no caso sem pesos, que é o que nós estamos considerando, o que vale é o número de intervalos, ou seja, os pesos todos iguais a 1, nós podemos fazer melhor que é o algoritmo guloso. Qual é a variante do algoritmo anterior de programação dinâmica? Na linha 2 vale que AK é uma coleção de junta máxima de K até N, ok? Porque nós estamos sempre procurando um intervalo K que não choca com o I, se o I vai ser incluído. Quando nós incluímos alguém, que é aqui na linha 8, nós procuramos, garantimos que é um intervalo I, vai incluir no K que não intersecta. SK maior ou igual a FI, como estava aqui, na recorrência. Perfeito. Mas vamos lá, escolha gulosa. Intervalos S de 1 a N. Se FI é mínimo em S, S é o conjunto de intervalos, não a solução, o conjunto total de intervalos. Se FI é mínimo, então existe uma solução ótima A, porque o I pertence a A. Demonstre essa propriedade. Qual é o argumento para isso? Imagine uma solução ótima A asterisco qualquer, e seja K um intervalo com menor tempo final FK em A asterisco. O I é o menor tempo final total, e o K é o de menor tempo final dentro do A asterisco. Uma solução em que o I não está. Se ele não está, vamos mostrar que a gente pode fazer uma substituição e colocar ele lá dentro. Como FI é menor ou igual a FK, pois FI é mínimo, o FK é mínimo em um asterisco. O FI é o mínimo geral. Então, substituindo o intervalo K de asterisco pelo intervalo I, troca o intervalo K, que é o de menor tempo final do asterisco, troca pelo de menor tempo final total. Obtemos outra solução ótima A, que é o que nós queremos, com o mesmo número de intervalos. Nós vamos trocar um intervalo por outro. Incluímos o I de menor tempo final. Note que o intervalo I não vai intersectar com os outros intervalos de asterisco, pois K não intersectava antes, e o I termina primeiro do que o K. Não é isso? Perfeito. Isso aqui já dá uma boa ideia. Esse algoritmo anguloso devolve uma coleção máxima de intervalos de junto 2 a 2. Com qual ideia que nós tiramos daqui? Já que existe uma solução ótima que inclui o intervalo que termina primeiro, já inclui na solução ótima. Começa vazia, inclui ele na solução ótima. E remove todos aqueles que intersectam com ele. E aí continua de forma angulosa. Agora pega entre os que sobraram, pega aquele que termina primeiro. Então, é exatamente a ideia do algoritmo anguloso aqui. Ordena os vetores SF, ou seja, os intervalos, pelo tempo final. F1 é menos igual a F2 até Fn. O A recebe a solução ótima, já pega o primeiro intervalo, aquele que termina primeiro. E daí, basicamente, elimina todos aqueles que intersectam com 1. Ou seja, I recebe 1 para J de 2 até n. E faça, vamos caminhar até encontrar algum intervalo que não intersecte com o primeiro. Se SJ é mais igual a FI, o I aqui no caso é o 1. Se SJ é mais igual a FI, então, como estamos seguindo nessa ordem dos tempos finais, incluímos, achamos o intervalo que começa depois que o anterior terminou. Então, ele já pode ser incluído, seguindo o critério anguloso. A recebe a união J e o I, que é o último a ser, o último que foi incluído, recebe J e continua fazendo esse procedimento. Ok? A linha 0, como há uma ordenação, é n log n. Aqui, esse laço é n, então, temos tempo total n log n, só para ordenar os tempos finais. Perfeito? Na linha 3, vale que A é uma coleção máxima de intervalos de juntos, de S, F até J, menos 1. Não é isso? Ok. Agora, outro problema, mas também de intervalos, mas é um problema interessante. Dados os intervalos S1, F1, SN, FN, de novo, e um inteiro positivo K, uma K coloração dos intervalos é uma partição deles em K coleções de intervalos de juntos. Ok? O problema é, dados os intervalos, encontrar uma K coloração dos intervalos com K o menor possível. ou seja, eu não quero mais, como no problema anterior, encontrar apenas um conjunto de intervalos de juntos. Eu quero encontrar vários K conjuntos de intervalos de juntos. Um conjunto, todos de juntos, outro conjunto, todos de juntos, outro conjunto, todos de juntos, e o menor número dessas coleções aqui. É o que nós chamamos de um problema de coloração. Esses intervalos aqui, por exemplo, é bom a gente ver aqui cuidadosamente esse exemplo para entender bem como é que é o problema. É o que a gente chama de problema de coloração, e pode ser um problema de coloração em grafos, considerando cada intervalo desse como um grafo. Quem não estudou grafos ainda, não vai entender muito bem o que eu estou falando, mas dá para enxergar cada intervalinho desse como um vértice. A gente cria uma aresta, se eles intersectam, seria o grafo de intervalo. Esse problema que eu estou falando aqui seria equivalente ao problema de coloração no grafo de intervalo correspondente. Mas isso aqui não é importante, foi só um comentário. Então vamos lá, como é que poderia ser uma coloração? Poderíamos dar, para esse intervalo verde, a cor 1. Aí depois, para esse azul, a cor 2. Aí depois, para esse intervalo aqui, poderíamos dar qual cor? A cor 1 de novo. Esse não intersectou, esse poderíamos dar a cor 1 para esse. Aí esse daqui receberia qual cor? Esse aqui não pode ser nem a cor 1, por causa desse, nem a cor 2, por causa daquele. Esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui deveria ser uma cor 3. Esse daqui não pode ser nem cor 1, nem cor 3, mas pode ser cor 2. Esse aqui não pode ser nem cor 2, nem cor 3, mas pode ser cor 1. Conseguimos com 3 cores. Cor 1, 2, cor 3. São basicamente 3 conjuntos de juntos. Quais são? Os da cor 1, que é esse, com esse e esse. A cor 2 é esse, com esse. E esse aqui sozinho é o único da cor 3. Agora, uma outra ideia, se a gente fosse seguir o algoritmo que acabamos de ver, nós pegaríamos pelo tempo final. Então, seria esse. O tempo final é esse. Aí esse daqui intersecta com esse, nós não pegaríamos. Então, cor 1. Aí qual é o próximo que termina primeiro? Tirando esse que intersecta com esse, seria ou esse ou esse. Vamos escolher, ao invés desse agora, vamos escolher esse. Na escolha da cor, né? Então, vamos lá. Que é a segunda caixinha aqui. Então, vamos lá, de novo. Primeira cor, damos para esse. Segunda cor, damos para esse. Agora, ao invés de vir para esse, vamos para esse. Então, esse aqui, verdinho, receberia cor 1. Faríamos aqui o da aula do algoritmo anterior. Esse com esse, com esse, né? Tempo final, já que está batendo esse com esse. Cor 1, cor 2. Agora, cor 3. Perdão. Cor 1 para esse. Isso. Cor 1 para esse, cor 2 para esse. Esse aqui pode receber a cor 1. Que cor eu daria para esse aqui agora? Não pode ser a cor 1, por causa desse. Não pode ser a cor 2, por causa desse. Esse aqui, azulzinho, teria que receber a cor 3. E esse daqui, vermelho, não pode receber a cor 1, por causa desse. Não pode receber a cor 2, por causa desse. E não pode receber a cor 3, por causa desse. Teria que receber a cor 4. Esse aqui poderia receber a cor 1, de qualquer modo. Ou seja, dependendo da ordem que a gente segue aqui, para fazer a coloração, ou esses de cima, ou esses de baixo, né? Ou eu obtenho 3 cores, ou 4 cores. Eu quero o mínimo. O 3 seria o melhor aqui, né? Tá bom? Então, vamos lá. Depois eu volto para cá, para essa figurinha. Ela vai ser muito importante. Perfeito. A gente pode ter esse problema, dos intervalos assim, ou eles um pouco mudados as posições. Se essa fosse a solução, essa mesma solução, ela se transforma assim, em duas, né? Perdão, esse mesmo problema se transforma em duas cores, né? Esse intervalo, concatendo com esse. Aqui seria a cor 1, por exemplo. E aqui a cor 2, 1, 2, 3, 4. Mas esse daqui, que é diferente desse, né? Tá bom? Então, aqui seria a cor 1 aqui, esse. Com esse, a cor 2, 1, 2, 3, 4. Então, poderia ser a cor 1, 1, 1, 1, 1, 1 e a cor 2, 2. Tanto faz a numeração, a solução aqui seria uma 2 coloração, tá? Dois intervalos. Que estratégias gulosas nós poderíamos seguir? Encontre uma coleção de juntas máxima de intervalos, pinte com a próxima cor disponível e repita a ideia, que não tem mais assento, para os intervalos restantes. Ok? Encontre uma coleção de juntas máxima de intervalos, como foi o algoritmo do problema anterior. Eu acabei de mostrar que essa ideia de encontrar uma coleção de juntas máximas de intervalos, pinta com a cor e repete a repete, ela não funciona, essa estratégia gulosa. Vamos rever aqui. História do tempo final. Vamos pegar aqui o máximo de intervalos de juntos. Tempo final. Pega esse, esse aqui intercepta. Tempo final próximo. Tem esse, esse aqui não conta. Um desses dois. Se eu pegar esse, já que dá empate, pegar esse daqui, daria cor 1 para esse e cor 1 para esse. E aí nós já vimos que vamos levar 4 cores ao invés de 3 cores. Então essa ideia aqui não funciona. Vamos ver essa outra ideia aqui. Ordene as atividades de maneira que F1 é menor ou igual a F2, que é menor ou igual a Fn, e pinte uma a uma nesta ordem, sempre usando a menor cor possível para aquela atividade. Essa ideia aqui é praticamente igual a essa daqui. Não vai funcionar também. A mesma ideia aqui. Vamos lá. Ordenar pelo tempo final, que foi a ideia boa do algoritmo anterior, para cá não vai funcionar para esse problema de coloração. Vamos ver aqui nesse exemplo de novo. A mesma ideia. Tempo final é esse aqui. Dá 1. Tempo final, 2. Tempo final agora, se ao invés desse fossemos para esse, já que está dando empate, 1, 2, 1, agora 2. Esse daqui não pode ser nem 1, nem 2, nem 3, tem que ser 4. Esse aqui é 1. Tempo final desse é menor ou igual a esse, seria esse, depois esse. Ou seja, essa ideia também leva a 4 cores. Naquele exemplo anterior, essa aqui leva a 4 cores. É o mesmo argumento. Outra ideia é, ordene as atividades de maneira que F1 é menor ou igual a S2, que é menor até S1 e pinte uma a uma nesta ordem, sempre usando a menor cor possível para aquela atividade. Quais não funcionam? A 1 e a 2, já mostrei que não funcionam. São aquele exemplo que eu dei. E quais funcionam? Só a última funciona. É o exemplo na figura anterior que eu já mostrei. E por que funciona esse daqui? Vamos pensar um pouquinho nele de novo. Ordene as atividades pelo tempo inicial, ao invés do tempo final. Que era a ideia boa do algoritmo do problema anterior. Aqui no problema de coloração é melhor pelo tempo inicial. E pinte uma a uma nessa ordem, sempre usando a menor cor possível para aquela atividade. Vamos ver aqui como é que seria esse algoritmo do tempo inicial ao invés do tempo final. É o que está aqui embaixo. Então, esse aqui é o tempo final. Então, vamos andando. Vamos dar a cor 1 para esse daqui. Agora, encontramos esse. Esse aqui vai receber a cor 2. Encontramos esse agora. Ou esse, tanto faz. Esse aqui vai receber a cor 1 e a cor 3. Esse aqui é 2. Não pode ser 2 para esse. Nem para esse. Mas pode ser 1 e 3. Então, um recebe 1, o outro recebe 3. Tanto faz. Um e o outro 3. Esse e esse. Esse daqui, qual seria? Não pode ser nem 1 e nem 3. Tem que receber a cor 2. Esse daqui. E aí, seguindo, andando. O tempo inicial é esse. Esse aqui vai receber a cor 1 ou a cor 2. Dependendo se demos a cor 1 ou 3 aqui. Perdão. Esse aqui está errado. Não. É a cor 1 mesmo. Não é 2, não. Esse aqui vai receber, de qualquer modo, a cor 1. Ok? Então, de novo. É como se o algoritmo fosse andando aqui no tempo. Então, cor 1. Aí, cor 2. Esse daqui, cor 1 e cor 3. Não pode 2 lá. 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. 2. Aí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui só tem agora a cor. Aqui nós vemos com a cor 1. Ou pode ser a cor... Ah, perdão. Se aqui fosse 1, de fato, aqui não seria... Não poderia ser 1, mas poderia ser 3. Então, cor 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, aqui é 1 ou 3. 1 ou 3. Então, aqui vai ser 2 ou 1. Se for 1, aqui é 2. E se aqui for 3, aqui vai ser 1. Então, é 3 ou 1. Não é 2 ou 1. É 3 ou 1. Tá bom? Então, tem um errinho aqui. Seguindo essa ideia do tempo inicial. Andando no tempo e colorindo com a menor cor possível. Ordem nas atividades. Pelo tempo inicial. Pinte 1 ou 1 nessa ordem. Sempre usando a menor cor possível. Tá bom? Então, essa ideia parece que funciona bem. E por que que funciona bem? Agora vamos analisar aqui o que que funciona. Perdão. Por que que funciona bem? A cada tempo, nós damos as cores possíveis para os intervalos naquele tempo. Pois S1 é menor ou igual a S2, menor ou igual a S3. Então, para cada tempo, nós estamos andando no tempo. Tempo inicial. Tempos iniciais ordenados. E vamos dando as cores possíveis para aqueles intervalos naquele tempo. Eu posso dar a menor cor disponível. Pois os intervalos que receberam antes, essa mesma cor, essa menor cor. Eles não se interceptam com os próximos intervalos. Que já ficaram para trás. Visto que é S1, menor ou S2, menor ou S3. Nós estamos seguindo essa ordem. Então, seguindo o tempo, nós podemos dar uma cor para aquele intervalo novo que apareceu. Essa cor, o intervalo que apareceu antes com essa cor, não vai atrapalhar os seguintes. Porque ele já acabou. Não é isso? É uma qualidade boa aqui do problema. Então, como é que seria o algoritmo guloso aqui? Ordene os intervalos pelo tempo inicial. M recebe zero. Quem é M é o número máximo de cores. Começa em zero cores. L1 recebe zero. Quem é L? É o maior tempo final da cor J. Então, a gente fica marcando para cada cor o maior tempo final obtido. O intervalo daquela cor tem o maior tempo final, por enquanto. Então, L1, a cor 1, recebe zero. Por quê? Porque não foi dada a cor 1 ainda, nós temos só zero cores. Então, nós estamos dizendo assim, a primeira cor tem o tempo final é zero. Então, basicamente, já que não tem a cor 1. Para K de 1 até N, faça J recebe 1. Quem é J? J vai ser a menor cor possível. Nós estamos analisando os intervalos de 1 até N, seguindo essa ordem dos tempos iniciais. Queremos aqui no final desse laço, dar uma cor para o intervalo K. E J vai ser a cor que está sendo considerada. Começa pela menor cor, a cor 1. J é a menor cor possível. Nós vamos aqui analisar qual é a menor cor que ele pode receber. Enquanto LJ for maior do que SK, faça. Ou seja, o intervalo K não pode receber a cor J, pois o intervalo já com a cor J intersecta K. Isso quer dizer o quê? LJ, quer dizer, o tempo, de novo, vamos ver e entender o que é o LJ, é o maior tempo final da cor J. Então, a cor J que estamos analisando aqui, ele é maior do que SK. Não é isso? Ou seja, ele intersecta o SK. Intersecta o K. Então, não posso dar a cor. Já dei essa cor. Ele está passando do tempo inicial do K. Então, está intersectando o intervalo K. Então, vamos procurar agora a cor seguinte, J mais 1. Aí, vamos ver, o J mais 1 também intersecta? Então, tenta o J mais 2, tenta o J mais 3. Então, vamos até achar uma cor que dá certo, colocar aqui para o intervalo K. Tá bom? Uma vez que nós achamos uma cor, pode ser que essa cor obtida, ela ultrapassou o máximo de cores que nós temos até o momento. Se J for maior do que M, então M recebe J. M é o número de cores. J passou M, o J, no caso, quando acontecer isso, o J vai ser M mais 1. Passou em uma o número de cores. Se J for maior do que M, então nós aumentamos, dizemos, temos uma cor a mais agora. E para esse laço aqui funcionar, ele fazer sentido, o L e M mais 1 recebem 0. Que nós estamos sempre analisando aqui, para desse enquanto, J mais 1, L e M mais 1 recebem 0, para ser coerente aqui. Perfeito. Isso aqui é só para aumentar aqui o número de cores. E na linha 11, o que acontece? L e J recebem F e K. Aqui está dizendo basicamente, olha, o intervalo K vai receber a cor J. O que acontece aqui, olha. O CK é a cor do intervalo K. Então, o que eu estou dizendo é, olha, o intervalo K vai receber a cor J. E o que mais? Precisamos atualizar esse vetor L. Acabamos de dar a cor J para o K. Então, L e J, ou seja, a cor J, tem um intervalo que termina no tempo F e K. Que é o tempo final do intervalo K. No final, devolvemos o vetor de cores obtido. Perfeito? Beleza. Isso aqui é mais para frente, né? É um exercício que tem. Então, uma vez que está explicado aqui o algoritmo, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, de novo, vamos ver se ficou claro esse algoritmo guloso aqui de coloração. Nós, basicamente, vamos seguindo aqui a ordem, né? Vamos seguindo essa aqui a ordem. Dá a menor cor possível. Cor 1. Agora, cor 2. Agora aqui, digamos, cor 1 para esse. Esse aqui não pode ser 2 por causa desse. Nenhum por causa desse. Cor 3. Aí, 1 e 3, 1 e 3, cor 2. Esse aqui é cor 1, então esse aqui recebe cor 2. Ou poderia ser cor 1, agora cor 2. Aí, esse daqui, cor 1. Aí, esse aqui não pode ser nenhum, nem 2. Cor 3 para esse. 1 e 3, 1 e 3. Agora, cor 2 para esse. Esse aqui é 3, esse aqui recebe 1. Tanto faz, né? Esse aqui é porque houve um empate do tempo inicial. Poderia ter dado 1 para esse ou 1 para esse. E aí, o outro vai receber 3. Ok? Aqui, como eu falei, tinha um errinho aqui. Perfeito. Na verdade, eu acho que não tem erro, não. Acho que está certo mesmo. Olha só. Na verdade, não. Perdão. Está correto mesmo isso daqui. Então, de novo, vamos ver por que está correto. 1, aí aqui 2. Aí, aqui recebe a cor 1. Aí, esse recebe 3, porque aqui não pode ser 2. 1 e 3. Aí, esse recebe 2. Como esse aqui é 1, esse aqui vai receber 2. Aqui, 2. Correto. Não está errado. Está certo. Agora, aqui 1. Aqui 2. Aí, se ao invés de dar a cor primeiro para esse, do para esse primeiro. Esse aqui recebe 1. Esse aqui não pode ser nenhum, nem 2. Recebe 3. 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. Esse aqui recebe 2. Como esse aqui é 3, esse aqui vai... A menor cor é 1 para esse daqui. 2 e 1. É, estava certo. Perdão. Então, desde o começo estava correto. Tá bom. Então, esqueçam que eu falei que estava errado. Beleza. Entendido esse algoritmo. Antes... Não, vamos lá. Vamos resolver aqui que o item 1 tem a ver com o primeiro algoritmo. Mostra um exemplo para os três primeiros critérios gulosos apresentados para o primeiro problema que prove que o algoritmo obtido usando esses critérios pode produzir um conjunto A que não é máximo. Vamos lá. Vamos voltar ao primeiro problema. Eu já falei isso. Como é que era aqui o problema? De novo. Era não... É o da coloração. É obter o maior número... Qual é o máximo de intervalos de juntos? Então, aqui a ideia desse algoritmo é, de novo, escolher o intervalo com menor tempo final. É o primeiro problema, não é o de coloração. E esses três critérios gulosos eu mostrei aqui exemplos de que eles falhavam. E aqui o menor tempo inicial, menor duração ou que intersecta menos. Esse aqui dá mais trabalho. Mostrando que não levam a ótimos globais. Tá bom? Então, esse aqui já está feito. Segundo. Considere o algoritmo do slide anterior. Agora, o problema de coloração de intervalos. Agora, o segundo problema, não o primeiro problema. Modifique-o para que, além de devolver a coloração C dos intervalos, ele devolva um conjunto S de M intervalos e um instante T, tal que o T está entre o SI e o FI, para todo I em S. Basicamente, ou seja, nós queremos M intervalos que se intersectam nesse tempo T. Ou seja, resultará em uma clique no grafo de intervalos correspondente. Para quem sabe o que é clique, um conjunto completo, um subconjunto completo de vértices, todos ligados entre si. Isso também não é importante aqui. O importante que eu quero obter é o quê? Vamos ver aqui no exemplo. Nesse exemplinho aqui. Nós queremos mostrar, quando ele obtém, por exemplo, aqui, deu três cores. Nós queremos que você me dê um tempo e me dê três intervalos que intersectam lá. Aqui não deu três cores? Deu. Então, está aqui. Esse tempo aqui, bem aqui, essa barrinha aqui, nós temos um, dois, três intervalos. São três cores. Três intervalos que se intersectam nesse tempo. Isso aqui é um argumento de que não dá para fazer com menos do que três cores. Um, dois, três. Ok? E nesse outro exemplo aqui, aqui são duas cores. Aqui, esse com esse. Duas, duas aqui, duas cores. Aqui, duas cores. Tá bom? Aqui, aqui são quantas cores? Aqui é, tem que ter cuidado. Aqui é uma, duas. Aqui não conta. No final, não conta. Então, é um, dois. Aqui, um, dois. E um, e um, dois. Tá bom? E aqui, como é que seria o algoritmo glúse aqui? Daria cor um, aí cor dois. Aqui, cor um. Aqui, cor dois. Aqui, cor um. E aqui, cor dois. Ok? Um, dois. Perdão. Um, aqui, dois. Eu errei, né? Então, de novo. Um, aqui, dois. Aí, aqui. Um, aqui, dois. Aqui tem que ser um. E aqui tem que ser um. Não é dois aqui. Aqui é um. Eu tinha dito que era dois. Claro. Não pode ser dois. Porque se já era dois, aqui é com um. Então, como é que seria esse algoritmo do dois? São esses comentários aqui. É um pouco mais sofisticado essa ideia, né? Então, nós precisamos fazer alguma coisa para retornar esses m intervalos. Isso vai acontecer quando o número de cores for aumentado. Então, nós vamos precisar de mais dois vetores. O vetor L, ele marcava o quê? O LJ. J é uma cor. Ele marcava o maior tempo final da cor J. Nós vamos precisar, ao invés do L minúsculo, de um vetor também L maiúsculo, que, além de dizer qual é esse tempo final, que é o Lzinho, me diz qual é esse intervalo. É o intervalo com o maior tempo final da cor J. Tá bom? Ele fica marcando esse intervalo. E aqui, quando aumenta uma cor na linha 8, 9, 10, é quando aumenta uma cor, né? Quando aumentou aqui uma cor, nós precisamos dizer, olha, opa, ali aumentou uma cor. Então, foi necessário colocar uma cor a mais. Então, nesse tempo que foi obtido aqui, nós vamos ver todos esses intervalos que estão se chocando. Criar um vetor Z dos m intervalos que se intersectam. O Z vai retornar todos esses intervalos que estão no L e J. L1, L2, L3 até o Lm. Faz o vetor L receber o vetor... Faz Lj receber o intervalo K. Perdão, aqui Lj não recebeu o tempo do K. Faz o Lj receber o intervalo K. E faz agora o vetor Z receber o vetor L todinho. O vetor L tá marcando o intervalo com maior tempo final daquela cor J, de cada cor, né? Maior tempo final. Então, nós retornamos todos esses intervalos, gravamos no Z. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo pra ficar bem claro como é que seria. Aqui, cor 1. Aqui, cor 2. Aqui, cor 1. Aqui, cor 3. Olha só. Cor 1, cor 2. Aqui, cor 1. Agora, cor 3. Olha só. No momento que eu precisei da terceira cor... No momento que eu precisei da terceira cor... Olha o que é que ele faz. Aí, ele tinha marcado. O tempo final da cor 2, o máximo é esse. Então, é esse o intervalo máximo da cor 2. Esse é o intervalo máximo da cor 1. Esse é o intervalo máximo da cor 3. Aquele vetor L maiúsculo que eu falei. Aí, grava todos esses três aqui e grava no Z. Fica esse com esse com esse. Tá bom? Aí, quando eu vou passando, ele não aumentou o número de cores pra 4. Né? É o primeiro caso. O caso guloso tá ok. Então, vai ficar esse, esse e esse. Que é o retornado por esse algoritmo com essas alterações que eu coloquei. Tá bom? Só uma observação importante. A linha 11 deve ser colocada antes da linha... Entre a linha 7 e a linha 8. Aqui. Tanto faz botar a 11 entre o 7 e o 8 aqui, né? Pra dar certo essa ideia. A linha 11 tem que ser colocada pra antes da linha 7... Entre a linha 7 e a linha 8. Beleza. O que mais? Numa versão anterior dos slides desta aula, o algoritmo do segundo problema é ordenar os intervalos pelo valor de F em vez de pelo valor de S. Isso faz diferença? Ou seja, a versão do algoritmo da página anterior, que ordena os intervalos por F em vez de S, também dá uma resposta correta? Nós já vimos aqui que sim. Quer dizer, que não dá uma resposta correta e dá um problema. Que era a ideia. Mostrei que falhavam tanto esse quanto esse, né? Só funciona realmente pelo tempo inicial. Poderia funcionar pelo tempo final? Se a gente fizesse de trás pra frente, né? Mas isso não é importante agora. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido.